Olá! Hoje a Biblioteca vem fazer uma sugestão diferente. Vem pedir para embarcar-os numa viagem onde vamos ajudar a Terra. E por isso vamos aqui ao nosso livro. Vamos ajudar a Terra de Julian Lennon, de Bart Davies e de Silmana Kou, editora ASA. Preparados para esta aventura? Vamos lá! Todos vivemos no planeta Terra. Passa a tua mão pela Terra e agora põe o dedo no sítio onde moras. O nosso planeta precisa da tua ajuda. Queres fazer parte de uma aventura em que podes ajudar o nosso planeta? Agita o livro para o transformares no avião da Pena Branca, que é mágico. O avião da Pena Branca vai levar-te numa aventura em que podes ajudar a Terra. Carrega-te no botão de voar e inclina o livro para cima. Para pilotares o avião da Pena Branca, precisas de saber os pontos cardeais. Aponta para os quatro pontos cardeais na bússola e diz os seus nomes. Norte, Sul, Este ou Oeste. Os pontos cardeais orientam-nos nas nossas viagens. Inclina o livro para Sul e carrega no botão de aterrar para o fazer-se pousar. A água é o recurso mais importante da Terra. Mas alguns sítios não têm água potável suficiente para todas as pessoas que lá vivem. Carrega no botão da água para fazeres a água correr. Muito bem! Agora já há água suficiente para as pessoas beberem. Vamos continuar a ajudar o nosso planeta. Carrega no botão de voar e inclina o livro para Norte. Os oceanos afetam toda a vida na Terra. Inclina o livro para Sul e carrega no botão de mergulhar para continuar a viajar debaixo de água. Os peixes são lindos e também bastante importantes para muitas pessoas. Temos de manter as águas livres de poluição para proteger-nos dos peixes. Toca com o dedo em todos os objetos que são lixo e que não deviam estar no fundo do mar. Depois, carrega no botão dos peixes para fazeres os peixes regressarem. Ótimo! Fizeste algo de bom por todas as criaturas marinhas. Queres continuar com esta aventura? Carrega no botão de voar e desta vez inclina o livro na direção este. O deserto é um sítio onde quase não há água. Vamos ver de perto? Consegues aterrar o avião? Isso mesmo! Já sabes o que tens que fazer. Por vezes, conseguimos levar água até aos sítios onde o solo é mais seco, como os desertos, através de sistemas de irrigação. Carrega no botão da água para levares água até ao deserto. Fizeste o deserto florescer como se fosse um jardim. Agora, as pessoas e os animais encontrarão aqui alguns alimentos. Queres ver mais algumas coisas? Então ajuda o avião da Pena Branca a levantar voo. A água da chuva também é essencial para todos nós, pois enche os rios que, por sua vez, enchem os mares. Porém, nem toda a água é boa para consumo. Inclina o livro para o sul e diminui a altitude para veres uma coisa de perto. Há sítios onde não é seguro beber a água retirada dos poços. Sabias que existem máquinas que purificam a água, tornando-o potável? Inclina o livro para o oeste e, de seguida, carrega no botão de paraquedas para entregar-lhes uma dessas máquinas. Vês como funciona a máquina de purificar água? Nela dá-se um processo chamado filtração. Carrega no botão da água e segue o seu percurso. Vais vê-la passar de água suja à água limpa. Está na hora de regressar a casa. Ajudaste a terra de tantas formas. Despedimos-nos por agora, mas voltaremos em breve. Uma história inspiradora, enraizada na vida de Julian Lennon, filantropo, fotógrafo, músico e produtor musical. Boas leituras!